Eu preciso de ti, meu amor, como as trevas precisam de luz. Eu preciso de ti, porque sei que sem ti morrerei. Eu preciso de ti, meu amor, para não perecer. Como as plantas precisam de sol, eu preciso de ti pra viver. Eu sem ti, sou igual uma ave que perdeu o ninho. Como a fonte que seca e não pode mais dar de beber. Eu preciso de mais dos teus beijos, do poema que são tuas mãos. Eu preciso deste mar de ternura, que é o teu coração. Eu preciso de ti, meu amor, para não perecer. Eu sem ti, sou igual uma ave que perdeu o ninho. Como a fonte que seca e não pode mais dar de beber. Eu preciso de mais dos teus beijos, do poema que são tuas mãos. Eu preciso deste mar de ternura, que é o teu coração.